Os Mensageiros, capítulo 8, O Desastre de Asselino Ia dirigir-me ao Otávio novamente quando alguém se aproximou e falou ao ex-médium com voz forte Não chore, meu caro, você não está desamparado. Além disso, pode contar com o devotamento materno. Vivo em piores condições, mas não me faltam esperanças. Sem dúvida, estamos em bancarrota espiritual. No entanto, é razoável aguardarmos confiantes novo empréstimo de oportunidades do tesouro divino. Deus não está pobre. Voltei-me surpreendido e não reconheci o recém-chegado. Dona Isaura fez o obsequio das apresentações. Estávamos diante de Asselino, que partilhara a mesma experiência. Fitando o triste, Otávio sorriu e a divertiu. Não sou um criminoso para o mundo, mas sou um falido para Deus e para nosso lar. Sejamos, porém, lógicos, revidou Asselino, parecendo mais encorajado. Você perdeu a partida porque não jogou. E eu a perdi jogando desastradamente. Tive 11 anos de tormento nas zonas inferiores. Sua situação não reclamou esse drástico. Nota Explicativa 2 Equivalente à medida drástica ou recurso drástico. Mesmo assim, confio na providência. Nesse instante, interveio Vicente acrescentando. Cada um de nós tem a experiência que lhe é própria. Nem todos ganham nas provas terrestres. E voltando-se de modo especial para mim, aduziu. Quantos de nós, os médicos, perdemos lamentavelmente na luta? Depois de concordar, trazendo a baila, o meu próprio caso, objetei. Seria, porém, muitíssimo interessante conhecer a experiência de Asselino. Teria sofrido o mesmo acidente de Otávio? Creio de grande aproveitamento penetrar essas lições. No mundo, não compreendia bem o que fosse tarefas espirituais. Mas aqui, a nossa visão se modifica. Há que cogitar do nosso futuro eterno. Asselino sorriu e o obtemperou. Minha história é muito diferente. A queda que experimentei apresenta características diversas e, ao meu ver, muito mais graves. E, atendendo-nos à expectativa, prosseguiu narrando. Também partirei nosso lar no século findo, após receber valioso patrimônio instrutivo dos nossos assessores. Segui enriquecido de bênçãos. Uma de nossas beneméritas ministras da comunicação presidiu em pessoa as medidas atinentes à minha nova tarefa. Não faltaram providências para que me felicitassem a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Após formular grandes promessas aos nossos maiores, parti para uma das grandes cidades brasileiras em serviço de nossa colônia. O casamento estava em meu roteiro de realizações. Ruth, minha devotada companheira, incumbir-se-ia de colaborar comigo para melhor desempenho das tarefas. Cumprida a primeira parte do programa, aos 20 anos, fui chamado à tarefa mediúnica, recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinário. A evidência, a audição, a psicografia que o Senhor me concedera por misericórdia, constituíam decisivos fatores de êxito em nossas atividades. A alegria de todos era inexcedível. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde, após meus testemunhos no trabalho, e provoquei eu mesmo a solução dos problemas lucrativos. Não era meu serviço igual aos outros? Não recebiam os sacerdotes católicos romanos a remuneração de trabalhos espirituais e religiosos? Se todos pagávamos por serviços ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento dos serviços à alma? Amigos e incientes do caráter sagrado da fé aprovavam-me as conclusões egoísticas. Admitimos que, no fundo, o trabalho essencial era dos desencarnados, mas também havia colaboração minha, pessoal, como intermediário pelo que devia ser justa a retribuição. De balde, movimentaram-se os amigos espirituais, aconselhando-me o melhor caminho. Em vão, companheiros encarnados chamavam-me a esclarecimento oportuno. Agarrei-me ao interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Ficaria definitivamente por conta dos consulentes. Arbitrei o preço das consultas com bonificações especiais aos pobres e desvalidos da sorte, e meu consultório encheu-se de gente. Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e soluções de negócios materiais. Grande número de famílias abastadas tomou-me por consultor habitual para todos os problemas da vida. As lições da espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do evangelho e as prelações dos emissários divinos ficaram à distância. Não mais a escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior. E sim a concorrência comercial, as ligações humanas legais ou criminosas, os caprichos apaixonados, os casos de polícia e todo um cortejo de misérias da humanidade em suas experiências menos dignas. Transformara-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava. A força de me cercar de pessoas criminosas por questões de ganho sistemático, as baixas correntes mentais dos inquietos clientes encarceraram-me em sombria cadeia psíquica. Cheguei ao crime de zombar do evangelho de nosso Senhor Jesus, esquecido de que os negócios delituosos dos homens de consciência viciada contam igualmente com entidades perniciosas, que se interessam por eles nos planos invisíveis. E transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e baixos avisos. Nesse momento, os olhos do narrador cobriam-se de súbita vermelhidão, estampando-se-lhe fundo horror nas pupilas, como se estivesse revivendo atrozes de lacerações. Mas a morte chegou, meus amigos, e arrancou-me a fantasia, prosseguiu mais grave. Desde o instante da grande transição, a ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo, rodeou-me a reclamar palpites e orientações de natureza inferior. Queriam notícias de seus cúmplis encarnados, de resultados comerciais, de soluções atinentes a ligações clandestinas. Gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais, em virtude da imprevidência na defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Durante onze anos consecutivos, espiei a falta entre eles, entre o remorso e a amargura. A Celino calou-se, parecendo mais comovido, em vistas das lágrimas abundantes. Fundamente sensibilizado, Vicente considerou. Que isso? Não se atormente mais. Você não cometeu assassínios, nem alimentou a intenção deliberada de espalhar o mal. A meu ver, você enganou-se também, como tantos de nós. A Celino enxugou o pranto e respondeu. Não fui homicida nem ladrão vulgar. Não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém. Nem desrespeitei alheios lares. Mas indo aos círculos carnais para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliandos no crescimento espiritual com Jesus, apenas fiz, viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Não tenho desculpas, porque estava esclarecido. Não tenho perdão, porque não me faltou assistência divina. E depois de longa pausa, concluiu gravemente. Podem avaliar a extensão da minha culpa?